Isso é Pedrinho Xavier Não tem necessidade da gente brigar Já sabemos onde tudo isso vai parar Melhor a gente dar um basta por agora Antes que seja o fim de uma história O fim de uma relação não é só traição Ciúmes, doente e machuca o coração Você sempre será minha única opção Calma aí, deixa de lado as malas e vamos conversar Toda vez você arruma pra desarrumar Depois xinga, bate a porta e a gente vai se amar Que para de ser desse jeito Te amo com ou sem defeito Entre quatro paredes pede pra voltar Que para de ser desse jeito Te amo com ou sem defeito Entre quatro paredes pede pra voltar Isso é Pedrinho Xavier Não tem necessidade da gente brigar Já sabemos onde tudo isso vai parar Melhor a gente dar um basta por agora Antes que seja o fim de uma história O fim de uma relação não é só traição Ciúmes, doente e machuca o coração Você sempre será minha única opção Calma aí, deixa de lado as malas e vamos conversar Toda vez você arruma pra desarrumar Depois xinga, bate a porta e a gente vai se amar Para de ser desse jeito Te amo com ou sem defeito Entre quatro paredes pede pra voltar Para de ser desse jeito Te amo com ou sem defeito Entre quatro paredes pede pra voltar E para de ser desse jeito Te amo com ou sem defeito Te amo com ou sem defeito Entre quatro paredes pede pra voltar Pra voltar Beij pra voltar E a wrap Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto